Pelou de moto Bateu na moto galera Vou botar aqui Já no trabalho vou dar uma água aí Deve se ele escapa Dá uma saia aí Deve se ele escapa Bateu na moto Deixa eu botar o espira Tá voltando Deixa ele aqui Não trabalhou Deu uma água aí Ele tá voltando Dá água aí Já tá bem espertozinho 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 Vai embora Vai embora Vai lá Vendo aí Descansou Descansou Foi embora Vamos lá.